MESTRE, CHUTE NO SACO E AS PREVISÕES INFALÍVEIS PARA 2017 Uma cantora conhecida hoje por seus memes e famosa nos anos 80 pelo seu bumbum irá se separar do marido. Congresso voltará atrás em decisão impopular para benefício próprio, dizendo ter ouvido a voz das ruas, mas tentará de novo quando o país estiver distraído. Treta entre dois youtubers famosos vai virar a principal discussão na internet por um dia. Personagem importante e querido vai morrer na próxima temporada de Game of Thrones. Juiz vai mandar bloquear o WhatsApp por falta de colaboração com a justiça. Uma top model chocará os fãs com sua magreza e esclarecerá no Instagram que não está anoréxica. Uma cantora conhecida hoje por seus memes e famosa nos anos 80 pelo seu bumbum irá se casar. Eu não erro. E você? Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto